Mas agora é a hora de ver o lado atleticano no Clássico. A galera tá concentrada aqui no Mineirinho, daqui a pouco já subindo pro estádio, e hoje o jogo vale muito pro atleticano, viu? Isso porque não é só a invencibilidade no Mineiro que tá em jogo, vale a honra. Afinal de contas, tem quase dois anos que o Galo não vence o rival. Hoje o Atlético mantém 100% no Mineiro? 100%, 100% com certeza. Como é que é o dia após o Clássico do vencedor? É mais tranquilo? É bom demais, né? Quando a gente acha eles na rua, é bom pra gente zoar. Depois de toda a polêmica que envolveu as diretorias dos dois clubes, Atlético e Cruzeiro, e também a Federação Mineira de Futebol, as bandeiras estão aí. E daqui a pouco, tá todo mundo dentro do Mineirão com as polêmicas bandeiras da torcida do Atlético. É o ápice da alegria, do amor, cara. Galo é amor, galo é paixão, galo é tradição, galo é raça. Hoje é tudo nosso, 1x0 goleada, mas nós vamos acabar com esse trem aí. Mas dentro de campo, o Cruzeiro manteve o tabu. Venceu a partida, tirou a invencibilidade do Atlético no estadual e aumentou ainda mais a sequência de jogos sem perder para o maior rival. É pior jogar com a menos, sim. Cruzeiro veio com a proposta de defender e ir no contra-ataque. Infelizmente, tomamos um gol muito cedo e eles chegaram na proposta, que foi só defender. Não, é difícil, né? 11 contra 11, um a menos. Ficou mais difícil, mas a equipe soube se portar muito bem. Mesmo com a menos, a gente conseguiu pressionar aí no finalzinho. Tivemos até a chance de fazer o empate, mas a equipe está no caminho certo. Acho que é levantar a cabeça, estamos tristes, o torcedor está triste, tem que ficar mesmo chateado. Mas na próxima partida a gente vai se superar novamente, tentar vencer e quebrar esse tabu. Daqui a pouquinho tem mais zona mista e tudo mais. Vai, ô Lima, dá a sua primeira broca, eu sei que você está doido para falar. É ótimo, meu cara. Ô, Léo, primeiro eu queria falar só, a gente viu os torcedores aqui no Mineirinho. Gente, vocês que administram o futebol planejam toda a festa. Sai do estádio pelo Mineirinho para você ver. 5 mil pessoas por uma escadinha desse tamanho sem uma luz lá. Opa, 5 mil não, não venderam todas as minhas. Uma senhora de 90 anos tendo que ser carregada pela torcida porque não tem uma luz no escada. É o que eu falei da vida de ingresso na semana passada. O torcedor é sacaneado o tempo todo. Quem planeja o futebol e veste gravata nunca pisou no arquibancado, nunca colocou a bunda no arquibancado. Porque o torcedor é sacaneado. Antes, durante e depois do jogo, porque amanhã a gente vai ver cenas aqui do jogo rolando e o torcedor tomando spray de pimenta com a catraca fechada. Ele está chorando? Não, ele sempre chorou. Essa entrada pelo Mineirinho, ela é inteligente, separa as torcidas. Péssimo. Agora, tem que melhorar, igual o Fael está falando. Tem que colocar iluminação, tem que melhorar as condições. Mas a ideia é boa porque pelo menos separa as torcidas. Acabou o jogo, foram a torcida do Galo toda descendo por uma escadinha desse tamanho sem uma lâmpadazinha. Mas aí é outra coisa, vocês estavam bravos porque ia perder. Estava descendo todo mundo junto para ir embora rápido. Estou falando sério aqui porque isso não é a primeira vez que acontece lá no Mineirinho. E dessa vez eu estava lá para ver, mas vem torcida do Brasil inteiro e a minha briga aqui, como eu falei, é pela torcida. Nada disso, só final do ano passado nós éramos 5 mil americanos também, subimos aqui lá tranquilo, descemos, eu estava lá, fui campeão mineiro em cima do senhor por esse mesmo espaço e não deu confusão. Porque eu falo com o cruzeirense que normalmente, gente, essa briga, né, nós assim, o atleticano contra o cruzeirense, é a briga para melhorar a qualidade do nosso futebol. Porque quem é de estádio sabe que é maltratado. Essa medida é da Polícia Militar? É uma estratégia, né, velho? Então vamos buscar, a produção já está aí de olho, viu, Bruno? Vamos buscar informações junto da polícia para a gente contribuir. Mas não sei se é só a polícia não, viu, Léo? Porque tem que saber quem colocou, quem é responsável pela iluminação do local. Então dá a vela para ele segurar, que ele já sai rezando a semana certa. Vamos ver, é tempo de decisão, tempo de decisão.